Meus amigos e minhas amigas, mais um podcast aqui da TV Cidade, Rádio Cidade, ao lado de Ginaldo Silva. Agora eu quero falar, olhando assim, olho no olho, com os ministros do STF. Eles não estão vendo? Eles estão vendo, mas eu não estou vendo eles, mas eu sei onde eles estão. Eu já passei, já fui lá naquela calçada, só não entrei no STF, porque eu não tenho negócio com o STF, entendeu? É como políticos, tem deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, vereadores, que quando vai chegando em Brasília, que tem lá o STF, eles mudam de calçada. Não sei por quê. Por que será que tem deputado federal e senador que não pisa na calçada do STF? Não sei, não me pergunte, ex-ministros, ex-presidentes, tem um assismo dado. E prefeito, prefeito do Brasil inteiro, quando vai para Brasília, que diz, olha, ali é o Congresso, o prefeito está andando, ali é o Senado, ali é o Palácio do Planalto, ali são os ministérios. E aqui onde você vai passando agora, onde a gente vai passando, é o STF. O prefeito dá uma carreira, diz, vamos... Foi aqui o prefeito, não, eu quero ir pelo outro lado da calçada, ou pelo meio da rua. Mas qual o problema? Não, que eu não quero passar na calçada desses homens, não. É, porque vai que eles descobrem, aí tem um detector de metal, aí uma câmara escondida, e vai ver meus documentos aí, eu fiz umas improbidades administrativas lá no meu estado. É, aí tem prefeito que não passa na calçada do Superior Tribunal Federal. Mas, meus amigos, eu quero falar a respeito do salário dos nossos enfermeiros, assistentes de enfermagem, técnicos de enfermagem, que tiveram os seus salários aprovados pela Assembleia Legislativa, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, e a lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, para que todos ganhem bem. Ocorre que a Federação dos Donos de Hospitais do Brasil, entraram, essa associação entrou com um pedido de eliminar para suspender o pagamento do aumento para o setor de enfermagem. Não, 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 não se admita o negócio desse. É um negócio de covardia. Os enfermeiros, as enfermeiras técnicos de enfermagem, auxiliares, salvaram milhões de brasileiros, cuidaram da vida das pessoas. Centenas deles morreram, quase 500 também, entre os 680 mil, mais de mil profissionais morreram nesse Brasil. Agora, chegou a hora deles terem um salário justo, digno, enquanto um médico de um programa da família ganha 13 mil, 15 mil reais. Não é justo que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem fique lá ganhando um salário mínimo. Não, senhores ministros, senhoras ministras, com todo o respeito que eu tenho aos senhores e senhoras, paguem, deixem que eles paguem. Eu vou repetir, eu vou repetir. Senhores ministros, senhoras ministras do STF, não vão na onda dos empresários para não pagar o salário e o piso dos enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Eles cobram fortunas nesses hospitais particulares. Vai olhar uma diária de um hospital em Maceió, 15 mil, 17, 19, 20 mil por dia, só para ficar dentro do hospital particular. Aí vem esses diretores, donos de hospitais, pedir liminar para não pagar, senão vão quebrar. Quebrar o quê? Quebra o brasileiro, que quando tem alguma coisinha assim, que quer ter um tratamento melhor, já que o serviço público é péssimo tratamento, que vai para uma unidade particular, perde tudo, perde casa, propriedade, perde tudo. Está compreendendo? Vocês estão entendendo? Então, por favor, eles salvaram vidas. Dinheiro tem. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, também disse, vamos perder 10 bilhões que as prefeituras não têm caixa para pagar. Tem, senhor presidente da Confederação Nacional de Municípios. Faça um levantamento, por favor, de todos os artistas contratados. Não estou falando dos artistas locais, não. Esses não dão prejuízo ao município, não. Eu estou falando dessas duplas sertanejas, desses cantores de forrós. que façam o levantamento. Quantos bilhões foram gastos por duas horas de shows? Aí não tem dinheiro para bancar, pagar, ei, para pagar o piso dos profissionais que salvam vidas. É lamentável que prefeitos e prefeitas, inclusive muitas delas médicas e médicos, assumindo os cargos, fazer um ato desse de injustiça. Dizer que não podem pagar de forma nenhuma. Podem. Vocês podem pagar hospitais particulares. Os municípios têm dinheiro, que estão estambucados de dinheiro. Aí se abrir o cofre, o dinheiro vai cair no meio da rua de tanto dinheiro da área de saúde, agora que eles não gastam. Estão tirando dinheiro da saúde para comprar cabos eleitorais, para comprar votos. Eu não sei aonde estão, mas eu só vejo o povo dizer, recebi duas de duzentos, vou receber duzentinho. É. E é de pessoas ligadas às prefeituras. Entendeu? Cambada de corruptos, covardes. Vocês têm condições, sim, de pagar o salário daqueles que nos atendem, que aplicam a injeção, que nos salvam as nossas vidas. Seus ministros, o STF, quando vocês têm uma dosia, que vocês têm plano de saúde milionário, que quem paga somos nós. Os pobres, os enfermeiros e enfermeiras, é quem paga os planos de saúde dos conselheiros, dos tribunais de contas, do superior tribunal, de vocês. São eles. Quando desconta do INSS, quando desconta deles do pagamento, vão para pagar mordomia e salários milionários de quase cinquenta mil, que os senhores ministros estão e vão ganhar, enquanto dez por cento para uma pessoa formada, depois de estudar tanto, fazer pós-graduação até doutorado em enfermagem para atender com a melhor presteza, com a melhor qualidade, o que se depara é que dez por cento, quatro mil e setecentos reais, quatro mil e quinhentos reais, o piso para nível superior, três mil e trezentos, para auxiliar de enfermeiros e técnico de enfermagem, dois mil e trezentos reais. Dá menos do que dois salários mínimos. O que é que é isso, senhores ministros, senhores donos de hospitais, que cada vez mais estão milionários, senhores prefeitos e prefeitas, aqueles direitos, a minha saudação e a minha gratidão para vocês, mas aos corruptos, aqueles que roubam o dinheiro da saúde para comprar voto e chega agora a dizer que não tem dinheiro para pagar os técnicos de enfermagem, isso é vergonhoso. Então, eu quero respeito, quero que o STF cumpra com o papel, negue, mas infelizmente já existe cinco votos contrário ao não pagamento, é verdade? Bom, vamos esperar o pra cá terminar, se vira o jogo, agora, quero dizer, amanhã, quando sentirem qualquer dor, quem vai aplicar a injeção, quem vai cuidar de vocês no hospital são os enfermeiros e quando olhar para vocês assim, vão dizer assim, ah, senhora ministra, senhor ministro, ah, foi o senhor, né, que votou contra um salário digno para que eu tenha aqui no hospital, tem um nível superior, tem muitos do nível superior ganham cem reais por dia para estar no hospital enquanto uma diária de um paciente custa vinte e cinco, trinta mil, depende do hospital, até cinquenta mil tem o hospital cobrando por diária e querem continuar pagando cem reais ao enfermeiro formado com nível superior. Isto é uma vergonha e trinta reais para um técnico de enfermagem. As prefeituras, as prefeituras, esses corruptos que não têm amor aos profissionais, mas aos prefeitos e prefeitas que têm amor à medicina e que gostam dos bons profissionais que dizem, não, eu vou pagar porque é justo que eles ganhem bem. Eu quero dizer a vocês que vocês estão de parabéns, vocês são diferenciados desses crápulas que não têm amor à profissão da medicina. Ok? Era esse o nosso desabafo inicial aqui do programa. 18 , 18 20 20 20 21 23 23 24 26 25 27 32